Fala aí pessoal, o Xandona, Constituição na Área. Pessoal, a gente tá fazendo uma cinta, tá? E nessa cinta eu precisei fazer uma chumbação, tá? Fazer o quê? Colocar o meu esferro de ancoragem lá, fazer o meu arranque, tá? Nessa cinta aqui. Ontem não deu pra mim gravar mostrando vocês como a gente utiliza, tá? Mas eu vou tá falando com vocês aqui como a gente fez aquela fixação lá do nosso arranque pra tá engatando a nossa ferragem nesse pilar aqui, ó. Aqui tem um pilar, pessoal. Eu tô usando via pox, tá? Esse produto aqui, ele serve também pra gente tá fazendo a fixação do nosso ferro ali. Tá? Criando assim um arranque pra gente tá emendando a nossa ferragem. Lembrando sempre que tem que seguir o que o fabricante pede. A gente misturou o produto. Como que a gente fez essa furação aqui, ó? A gente tá utilizando o ferro de 10 milímetros, tá? Que é o ferro 3 oitavos. A gente fez uma furação com 12, com a broca de 12 milímetros. Fez a furação profundidade de 7 centímetros, tá? De profundidade com a broca de 12 milímetros. Deixamos assim um espaço de 2 milímetros pra que a gente possa entrar com o produto e assim colocar o ferro. O que que a gente fez? Chega mais próximo aqui, tá? Aqui está onde a gente fez a fixação. A gente coloca ele pra dentro do buraco. Vai preenchendo. E pega, passa um pouco na ferragem. Empurra e dá uma virada. Tá? E deixar secar. Ele secando, a gente vai fazer a concretagem, tá? A gente não faz a colocação dele e concreta no mesmo dia. A gente deixa ele secar e depois a gente vai fechar essa caixa e concretar. E aqui, pessoal, algo que eu queria mostrar pra vocês, ó. Toda vez que vocês forem colocar essa ferragem, não esqueça de estar fazendo essa virada aqui, que é super importante estar fazendo aquela virada. Aquela virada... Ela vai fazer o quê? Vai ancorar a nossa ferragem e assim a ferragem não desliza, tá? Porque a nossa estrutura vai ter movimentação, ela tende a fazer isso aqui, ó. Ó, tá? Então, com a virada de ancoragem, ela não vem, tá? Faz isso aqui, ó. Ela não vai vir. Então, a gente vira pelo menos 5 centímetros de cada lado, tá? As quatro pontas e faz essa virada aí. E aqui, ó, só pra vocês poderem entender melhor... O furo aqui, ó, eu fiz com a broca de 12 milímetros. Utilizando o ferro de 10. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Toda a limpeza. Eu usei o assoprador, usei um aspirador de pó, tá? E, por último, eu dei uma lavada nos furos. Eu faço assim, lavo, deixo secar. Venho o produto aqui, ó. O que a gente utilizou. O via... Via pox. A gente misturou, tá? Componente A, componente B, fez a mistura. Igual eu falei com vocês, vai pegando, ó. Passa no ferro e coloca onde a gente fez o furo. Preencheu um pouco ali do nosso produto, a gente vem, lambuza o ferro e coloca ele, tá? Então, o nosso ferro vai fixar e vai ficar ancorado e um trabalho garantido, tá? Eu vou mostrar a vocês lá em cima como é que ficou o trabalho pra vocês terem uma noção. Assim que a gente utiliza o produto, ó. Ele colou a nossa ferragem ali no concreto. Então, a gente fez a fixação, tá? Como o sol está muito quente, eu acho que não está dando pra pegar nitidamente, tá? Mas vocês podem ter uma noção aqui, ó. Que o produto, ele colou ali na ferragem, tá? A gente utilizou uma broca de 12 milímetros para a ferragem de 10, tá? Então, o meu arranque, ele teve 60 centímetros de arranque, tá? Aqui o final do ferro aqui, ó. E aí, eu engastei a minha ferragem aqui, ó. Tá? Então, o nosso trabalho está bem feito, tá? Então, ó. A gente está montando isso aqui. É um vão de portão, mas estamos utilizando o ferro 10. Fazendo um trabalho, assim, bem garantido, bem feito, tá, pessoal? Então, pessoal, aí a gente fez a utilização do Via Pox, tá? Para a gente estar fazendo a colagem do nosso ferro no pilar, aonde não existia o ferro, para a gente estar dando o segmento do nosso sintamento. Então, a gente utilizou o Via Pox, tá? E lembrando, pessoal, toda vez que vocês forem utilizar um produto, atrás aqui, ó, sempre vem a descrição de como utilizar, como ser feito o trabalho. E vocês fazendo isso aqui, vocês vão estar garantindo o trabalho de vocês, tá? Sempre acompanha o que vem escrito pelo fabricante, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo ensinando vocês a fazer uma ancoragem, uma fixação num ponto aonde não existia ferro para a gente estar ligando o nosso sentamento. Então, não deixa de se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Xandão na construção. Até o próximo vídeo.